Oh papai do céu, ensina-me o que queres que eu te faça E eu te obedecerei fielmente Ensina-me a te servir por toda a devoção A luz divina que ilumina, fortalece a nossa fé Eu tô em busca de um progresso, não corre de um coca Enfrentando a tempestade, remando contra a maré Longe dessas lagadixas que pensam que é jacaré Pra surpresa de muitos ainda tô de pé Disposição, pouquitê e vié Nós somos filhos do rei de Nazaré Nós conhece as armadilhas do sistema Nós enfrentou a fúria e o ódio das hienas Eu transformei minhas psicose em poema Eu não vim pra ser mais ruim, pra fazer valer a pena Eu sei que a língua condena, vários se corrompeu Gostam de blasfemar, brincam com o nome de Deus Antes de apontar o dedo, julgar e criticar Lembre-se que o respeito vem em primeiro lugar Eu sei que tá difícil e não tá fácil pra ninguém Mas tem aqueles que dividem o pouco que tem Age na pureza, abraça, estende a mão E leva uma mensagem sincera de redenção Irmão, nem tudo está perdido Em todos os momentos, Deus está contigo Pra te proteger e te livrar do perigo Deus é o refúgio dos justos e dos oprimidos Luz que me guia Luz que me guia Fortalece nossa fé Eu sei que pra surpresa de muitos Nós ainda tá de pé Soldado de arruxar, quebrando os cadeados Poeta, mensageiro sim Abençoado na escrita Focado pra não falar besteira O rap é compromisso, muitos levam a brincadeira O evangelho é a bandeira que eu sempre levanto independente com quem tiver no feat E mano, profeta da favela com as letra que liberta Tira os menor do crack, os bandido da cela No canto por status, dólar, fama Assim como já disse, porque ele nos ama Haverá um tempo, que não tem mais tempo Então não perca tempo, no final dos tempos Pois o tempo passa e a hora voa Tão se afogando no lago que tem canoa Uma era nova e tudo diferente Valores invertidos nesse mundo do age Corações quarentes, almas vazias Hoje em dia, raro ver uma família reunida Destruída pela ganância, ambição, ego, vaidade Me diz a entruta, é, não é verdade Oração tem poder, é tiro em satanás Espíritinho, travo o cheque quando o guerreiro é sagaz Assim eu sigo em frente com a fé, Deus presente Sou mais que vencedor, só lamento, cruz e delinquente Ela é forte mesmo, foco, disciplina, rap de resgate Mensagem que salva vidas Quando a trombeta tocar No nome ouvirei Jesus chamar Lágrimas de dor e clamor Não mais haverá lá Enquanto o mestre voltar Todo joelho se dobrará Toda língua confessará o nome do rei da glória Manda avisar Lá na galeria, hoje no pátio vai ter cu Que Deus enviou os irmãozinhos, chegou com caixa de som em tudo Cantando um rap que dizia, tu és o meu refúgio Cria em mim um coração puro, quebra o meu orgulho Que eu diminua pra que ele cresça Que eu me constranja, que ele apareça Essa é a visão, irmão, a ideia é essa Mano, aconteça o que aconteça Deus é soberano e minha vida nas mãos do mestre eu pus Nego a mim mesmo e busco Sigo os passos de Jesus Transportado das trevas pra maravilhosa luz Sim, eu amo a mensagem da cruz Olhar para as abis do céu, não cegam nem semeem Nós juntam em celeiro, Pai Celeste as alimenta Não cuidará também de cada um dos teus filhos Um Deus tão bom que zela até dos passarinhos Muito amor no coração, fé, perseverança Deus tem um plano, de nos dar um futuro e uma esperança Ele jamais esquece daqueles com quem ele tem uma aliança Depois dessa tempestade, certamente virá bonança Agradecida, meu senhor, por nunca ter me abandonado Diante de tantos erros, tantos pecados e passos errados Lembro da noite gelada Eu na calçada de madrugada Carlos do Porsche, estive no rap Focada com a alma na minha quebrada Colecionando cicatrizes, esclarecendo pensamentos Me serviu de exemplo, minha armadura de depoimentos Lamento ao releito, vira oração Senhor, seja a luz que me guia na escuridão Por favor, salvo os irmão que a droga contaminou Por o veneno que há tempos no barraco se alastrou No barraco se alastrou De joelho ao dormir peço perdão Ao levantar peço proteção Que me acompanhe nesse mundo cão Onde a maldade opere Quem manda é o cifrão E na favela, o preto do gueto contra o sistema Arma é o rap, escritas disparam com o projétil No front da guerra, o pai de família é o soldado Que enfrenta de peito aberto a opressão que vem do estado Talvez a fé, somente a fé em Deus é o porto seguro de um povo humilde e sofredor Ainda estou de pé e graças ao meu Deus que dá forças pra seguir lutando contra o opressor Que pinta as favelas com o red cintilante A tinta da aquarela ainda pede pro vermelho sangue Eu tenho o sonho de um dia ver o céu abrir E lá do alto o rei da glória me tirar daqui E toda dor do fiel cego enxugará Somente o amor, lágrima não haverá Somente o amor do pai, somente o amor Restaurar os contritos de coração Liberdade aos cativos proclamar Abertura dos presos na prisão Ele me leva até os mansos pra pregar O meu chamado não vem pela TV Não é filme de terror Desligo o telefone, quebro o controle remoto Esqueça a ficção das telas Isso dá problema no mundo real Diretor não corta a cena Você não é ator na vida Para de fingir Hipocrisia tá na moda Eu vejo isso por aí Aqui, ali, enfim Por todo lugar No juízo final A cortina não vai se fechar E sem tempo pra Personagem, vida de fachada Luz que me guia Tá comigo na jornada Lâmpada para os meus pés É a palavra Veio do pergaminho Ilumina o caminho Eu não tô sozinho Longe, Zé Polvinho Que Jesus precisou Muitos fugiu na hora E ele me escolheu Pra levar as boas novas E esse é o seu chamado agora Vou te dizer Ele não te tira do crime Tira o crime dentro de você Basta você crer, querer Depois se posicionar Se arrepender E Deus te perdoará Te perdoará É que me guia Deus escolhe os loucos Pra confundir os sábios Hoje entendo isso E vejo mais claro Que pelas trevas que andei Passei, pirambulei E a todo momento O inimigo querendo Seifar Cair é do homem O levantar é só de Deus Só de Deus Só de Deus Que a palavra que liberta Transforma, que restaura Resgata a sua vida Autoestima Te tira da fossa Luz que ilumina Clareia os meus caminhos Abençoe minha família Proteja os meus meninos E a todo momento Sou grato Por ter me tirado Daquele buraco Curado as minhas feridas E ter entendido O seu chamado Faça de mim Senhor Um bom soldado É nessa guerra Luz É que me guia Luz Abençoe minha família Passei eu Eu vou te ver Abençoe minha família Eu vou te ver E aí